é o finalzinho de tarde aqui no sertão pernambucano já tá escurecendo e Dona Terezinha tá aqui vou tomar um cafezinho aqui mais Dona Terezinha tudo bom Dona Terezinha tudo bom né tá boinha e pois é Felipe mais bonzinho também tá aqui a gente veio olhar para Ró tá aqui ó a tropinha final de tarde aqui na casa de Ró é bom demais aqui ó quem chegou aqui seu Rufino e aí tá bom não tô bom não tá não hoje não a tarde não tava botando água de manhã não era do açúcar que eu não pode comer essas coisas doce não o senhor toma café ainda só muito é que eu não bebo cachaça nem cerveja tem que tomar café é o café ele também faz mal para quem tem azia né não e se fazer mal eu vou morrer logo é todo mundo que for comer mano a ofender tá ruim eu ponho aí tá ruim para o velho eita aí o rei tem que desagradar é assim mesmo mas amiga que tá bom que de hora em hora de Deus amelhora tudo né quer dizer que é mais bom hoje meu o senhor tava botando água do açúcar hoje eu tô aqui tá lá oitenta e leito tá lá quatro pombolas e é para fazer meu serviço aqui comendo remendagem aqui eu tô com saco de cimento aí a bomba queimou né pai a bomba lá do poço da camambá queimou e nós estamos estamos ferrados estamos sem água agora é receber tá bom vamos falar assunto bom que nós estamos gravando né as latas já tá aí amanhã vai botar alguém novo lá do açúdo barreu até o caminho do açúdo barri até barri até sair lá da bomba vamos fazer o seguinte amanhã mais faz um vídeo vai botando água né tá barriga que horas o senhor vai levantar amanhã amanhã não sei não Deus é quem sabe é o que é o cabarrar de mim rapaz não sabe se amanhece não não é não amanhece homem homem eu não confio não graças a Deus o senhor tá bom de saúde não tá mas rapaz vai morrer qualquer hora amanhã não foi dormir mas o senhor morreu e era uma mulher nova não era eu queria mandar alô vamos mandar alô para o pessoal que assiste a gente é melhor né o senhor tem amigo que assiste né é muita gente é muita gente é vamos mandar alô para tudo é pois é vamos mandar agora alô pessoal que assiste Rufino o pai de Rufino estou mandando um alô para vocês todos aí no Brasil todo em todos os lugares pronto é mandou tudo tá certo agora chegou a hora de Dona Terezinha mandar o nome do rapaz é Expedito de Petrolina está assistindo a gente também é meu amigo e esse rapaz passou aqui eu não vi ele mas ele me falou eu vou mandar um alô para ele expedito lá de Petrolina e andava dois né um é irmão da igreja né e manda alô para todo mundo aí pra Edinaldo Neumos menino e manda um alô alô para todo pessoal que me assiste que maravilha no Brasil que maravilha então Dona Terezinha deixa eu te falar uma coisa e espere que trouxe um quilo de queijo de coalho para mim lá de Pedra de Buíque menino que queijo delicioso trazer um pedacinho para a senhora traga se for bom eu como um pedaço agora Dona Terezinha eu gostei desse vestido da senhora vem aqui para nós olhar bem de pertinho comprou caro que coisa linda mãe a senhora tá bonita demais a tida de Azira mas menino fica perto do seu amor isso olha aqui agora isso vamos lá agora as pessoas que gostam de assistir Dona Terezinha agora vai dar um grito bem bonito aquele grito que a senhora quando tá alegre animada eita que maravilha Dona Terezinha pois é Dona Terezinha a gente rapaz estamos aqui nesse fim de tarde estamos felizes né a vida é assim mesmo depois não seu Rufino tá bom olha quem chegou aqui ó já deu pirulito para eles Felipinho vamos embora quer ir para casa tá vendo pai eu tenho esses dois rapazes quem que quer trabalhar lá na roça quem quer trabalhar tu quer trabalhar Felipe na roça o que foi não tá bom mas a gente se engasga não sim vamos voltando aqui o assunto pai quer falar o que rapaz rapaz o rapaz diz que a Maria falou que a mulher de Sede de Concha morreu da dezenove a viruva a velha de Sede de Concha ah sim ele morreu a primeira que era a mulher principal e morreu a outra morreu agora faz redia Dona faz redia morreu do corão morreu do corão por que ele pegou também eu conhecia demais ela eu conhecia 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 O Zé de Xancha é primo de pai e mora em Belmonte, lá de São Bento. A mãe dele mora demais. Sim, eu vou mandar lá no ar para o filho dele. Ele acerta a gente também, lá em Belmonte. Ele disse que qualquer dia eu venho aqui, mas é de Xancha. Sim, o filho de Zé de Xancha? Francisco. Ele disse a quem? Já se foi chamar o cara. Ele conversa sempre com Maria de Lourdes. É, pois ele é cabelereiro. É isso mesmo, é, falou. É meu primo, eu considero demais. É, correto. Pois, tá bom. Sim, o feijão eu já virei. Apanhou meu feijão todinho? Todinho, mas deu pouco, agora é meu, o senhor está lá, o meu está aqui. Tá bom. Eu sofri muito, no jumentinho, empanhando. Esse não tem mais tempo, pai, para apanhar. Não, acabou. O feijão está todo de vez, agora se dá sua curva, está na cabeça do céu. Certo. Aqui é no chão. Aí cadê o moinho de feijão, tá? Vamos olhar. Mãe, eu volto já, viu? Vamos olhar. Mas o pai apanhou um bocado de feijão. Apanhar aí? Eu sinto, nós não temos isso não, pai. Eu queria que tivesse mais umas dez tarefas para nós. Eu sofri, mas põe aí. Não sei se não, daqui a pouco a gente tentou a merda. Aqui, os... Aqui tem uma cobra, mas a gente tem medo de cobra não. Tem uma cobra aqui, é? Tem uma cobrinha, cuidado. Mãe, a gente tem cobrinha. Tem medo dela ainda. Olha. A gente apanhou um bocado, velho. Não, não, está aí. Vai dar mais um saco. Vai, dá mais um saco. Vai, olha. Eu conheço. Se o pai não tivesse ido para ela, ela ia se perder. Agora, o feijão é bom. É bom, né? Eu vou tirar dez garrafas dentro para eu guardar para todo mundo. Esse feijão é o Bastião. É, né? É o Bastião. É o feijão bom. É o Bastião, é o feijão bom. É o Bastião, rapaz. É que tem uma cobra verde aqui, né? Ela é uma fardinha agora. Ela já foi embora. Foi embora, bichinho, não é, mãe? É, eu não posso pegar as coisas e jogar fora. Felipinho. Pera, eu terminei ontem. Vamos para casa. Estamos só. Está bom, pai. Se eu for, eu não sei o que eu perdi, eu não pudei. Eu quero levar, eu tiro as linhas e terminou. Tiro as linhas, né? Sim, então está melhor. Graças a Deus. Nós estamos renovando minha área de minha casa lá. Aí tem, embaixo das linhas tem um lixo da porra. É, não é, né? Foi melhor passar abaixando umas linhas todinhas. Pai, cadê o jumento? O jumento na roça eu deixei ontem. Levei a água ontem. Deixei a vasilha cheia. Felipinho. Cheio. Irmãozinho, essa casa aqui foi a casa que papai nasceu. Esse criou-se, meu filho, aqui nessa casinha, viu? Papai, armava a rede de papai aqui, nesses torninhos ali, ó. Foi. Viu? Não está? Ah. Cuidado, Felipinho. Eita, gente, a casinha velha, onde eu fui nascido e criado. Aqui. A minha estimada está aí, aí. A bicicleta está pacificada, né, pai? Está uma pedaça em cheio, ó, ó, ó. Quer ver? Aqui tem R$ 1.200. O senhor quer R$ 200 nessa bicicleta? R$ 200. R$ 200. O quê? R$ 200. Não rende, não, pai? Não, não rende para vender, não. Eu tenho as patas. Eu não posso dar demais, não posso comprar. Aí, não tenho as patas. Aí, na hora que eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu vou mesmo. Tem que empatar. E esse chapéu, de quem é? É de R$ 1.000. E ali também. Borna. É, Borna. Tem barra todo cantando. Morreu para você, gente. E aí, eu queria que o senhor fosse uma viagem comigo. Na casa de um senhor chamado Zé Raimundo, lá na Oiticica. Ah, onde? Lá, depois de vender rampa. Eu vou marcar o dia ainda. Não, não, não. Marra para semana quinta. Semana não dá mais, não. Ele usa um óculos também, assim, que nem o senhor. Tá bom, eu vou. Agora, semana não vou, não. Eu vou lá levar um dinheirinho para ele que mandaram. Mandaram um dinheirinho para ele. Inclusive, tem que entregar um dinheiro para a Rosi Vânia. Eu vou entregar aqui a pouco também. O senhor Rufino e Dona Terezinha. Eu vou embora para casa. Já está escurecendo. Uma boa noite para vocês. Graças a Deus. Bem-se, pai. Bem-se, mãe. Bem-se, mãe. Mas, rapaz... Amém. Oi, pode dizer. Está gravando? Tá. Mas, se você me sair de agora, vai ficar bom. Vai, vai. Ali é um prendeiro bom, rapaz. Porque eu pensei que ele não está mais daquele jeito, não. Porque ele não está mais bom. O senhor viu o que foi que o senhor Tom fez, né? No primeiro. Tudo torço, né, rapaz? Não, o senhor não sabe fazer nada, não. Eu chamei ele, mas ele não sabe se eu mexer mais, não. Mas, pois é, a gente tem que... Agora, o cara tem que estar no pé, né, pai? Tem que estar no pé do serviço. Deixa eu ir embora, que eu estou em uma luta danada. Amanhã cedo, a gente tem que ir no Riacho Verde. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Os caras que eu quero te fazer... A da Hilton. A da Hilton. A da Hilton da Serraria. Eu que faço, não, mano. Aquele que faz cama boa, viu? É. Se quiser uma cama boa, manda ele fazer. É. Na cama de... De loja não faz, tá? É. Na cama de loja não faz. Mandei fazer uma cama de madeira mucissa também, bem bacaninha. É. Lula, e aí, está tudo bom? Tudo bom. Está cansado de trabalhar? Fica bom. Estou cansado. Está bom. Outro dia você vai mandar alô para o pessoal, né? Pode mandar. Pode mandar hoje, pode mandar. Não tem isso, não. Não tem um monte de assunto. Está sem assunto, né, Lula? Eu quis dar de... É, muito bem. Eu vou te dar um monte. Tem conversado muito com as pessoas por aí? Tem, converso direto. Tá bom. Quer dizer, como é que encontra você aí? No Facebook, Cicero Santos. Cicero Santos. É. Ela chegou com uma amiga agora, sabe aonde? Sim, mãe. Lá em Barrocas Bahia, o nome dela é Jamile. Jamile. O pessoal da Bahia sempre assiste a mim. É, e eu mando alô para ela. Ela disse que me ama. Eu falei com ela. Ela disse que ainda vem aqui me conhecer, pessoalmente. E as portas estão abertas. É. Pois é. A gente está... Vamos fazer mais dois quartos lá em casa. Vamos aumentar. Quando ela vier, vai ter todo o apoio aqui, né, mãe? Pois é. Dois quartos. Deus quiser. Você vai fazer dois quartos na cozinha? Dois quartos na cozinha e um banheiro. Viu? Vai gastar a nota. Pois é. A gente vai fazendo aos pouquinhos, né, pai? A gente vai trabalhando. Deve estar aqui para dezembro, nós termina, se Deus quiser. Sim. Que corresse é? De quê? Que você vai pagar dez mil do negócio. Ah. Nas parcelas. É o imposto, pai. Eu tenho que pagar. Eu acho que vai ser muito mais. Você não está trabalhando? Não é com sua boca? Você já quer para mim? O imposto de renda aí, o governo vai cobrar um imposto aí. Nem porque é uma remessa online que vem aí dos estrangeiros, viu? É. É. Agora, quer dizer, que o cabo não paga. Chegou a hora da onça beber água. Quer dizer que o cabo não pode ganhar dinheiro, não, né? Se ganhar dinheiro... Tem que pagar o imposto. O imposto tem ambição. Mas, alguma vez, se não pagar, eles cancelam tudo da gente e tomam o que a gente tem. Então, tem que pagar mesmo. É. Cancela o CPF da gente, né? Quer dizer que esses cabajitos todos a gente pagam para morrer. Paga. Tem uns que pagam, né? Pois é. Tem que declarar e aí vamos ver o que é que dá e vamos simbora. Tchau. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Certo, tchau. Deixa eu ir embora. Eita, gente. Aqui é o canal mais simples e popular do mundo. Natural. Vamos ali para a carteira, mariquinha? Vamos. Está escurecendo. Está escurecendo. Mas é bonito, né? Quando está escurecendo. Só se põe ali, ó. O canal mais simples e popular do Brasil é o canal Repórter Matur. Minha mamãe, meu papai, minha caminhinha mora aí. Deus abençoe. Eu vou levar para lá na casa de seu Zé Raimundo para bater papo mais para lá. Vai ser bom demais. E é longo, longo. Aqui no canal Manueiro. No canal Repórter Matur. Poxa, gente. Eu boto saio de ir dormir. Final de inverno, olha. Olha mais como está, olha. Sertão Pernambucano. Sinto o Manueiro verdejando o Pernambuco. Pertinho do Salgueiro. Aqui em quilômetro do Recife. Aqui é o centro mesmo. É o sertão central. Dizem que eu não faço um vídeo, eu fico doidinho. Tem que estar gravando, fazendo vídeo aí. Para mostrar o pessoal. Eita, o Celino está ali. Ô, Celino. Estou gravando um vídeo aqui, Celino. Filho de tia Mariquinha. Eita, eu não vou nem mostrar ele, porque ele está sem camisa. Eu não vou mostrar ele, não. O pézinho de fundo. O Tizé está ali. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar aqui. É isso, esse aqui. Ele é burro e surro. É da família da gente. É, irmão Liro. Tudo bom? Deixa eu falar. Abra aqui para eu passar, por favor. Abra aí. Abra aqui, uma porteira. Abra. É. Para eu passar aqui. Celino está sem camisa. Sem camisa. Estou todo suor. Deixa eu falar aqui com o Tizé. Tudo bom, Tizé? Tudo na santa paz de Deus. Graças a Deus. Está bom vir mesmo, não é? É. Estava jantando, era o tempo. Eita, gente. Nós estamos aí na luta. Calma. Eita, meu Tizé. Cadê a chuva? A chuva vai chegar. Olha, ali é sinal que vai chover ali. É, né? Ali. Aquela friazinha boa, não é, Tizé? É. Tizé, minha área está ficando boa? Ah, jóia. Os caiburréis estavam tudo empenados, aí tem que ajeitar, senão cai para cima, né? Está empenado. Está. Ah, tem a porta, tem a organização. O Tizé. Cadê tem, Mariquinho? Olha lá para dentro, lá para passar. Está ajeitando os pratos, lavando os pratos. Tizé, um abraço, viu? Tchau. Tchau. Felicidade para o senhor, Tizé. Tudo de bom para vocês. Em breve nós vamos estar no programa de novo aqui, né? Não é? Batendo pago. Aqui a Marquinha está lavando os pratos da gamba. Olha, ali, olha. Ali nos grós já estão com as luzes acesas, lá. Lá na madaria, lá. Você tem a vista boa demais. Não está vendo, não, olha. Deixa eu ver aqui. Está acesa já. Lí, tu a vista é melhor do que a minha, Tizé. Tu com 87 anos, tem a vista melhor do que a minha. O grosso povoadozinho está lá, as luzes acesas. Rapaz. Não, Tizé. Tu... Tem uma casa ali? Tizé, é abençoado. Olha, esse lado de cá, assim. Tem uma casa ali? Após eu vejo quando sai uma pessoa, e aí é homem, né? Aí sai arrudeando assim a casa, daqui eu vejo. Parece até que é uma mentira, mas não mentira, não. Após eu vejo. Eu sei, Tizé. Você é um homem abençoado, um homem que... Graças a Deus, o mesmo desejo é você também, Arthur. Opa! Esses cachorros, cachorros da... É cachorro, filha. De onde é esses cachorros de tua casa? É da casa de Maria, minha irmã. Ela cria um bocado. Tem uma mulher no Verdejante que cria mais ou menos uns 500 cachorros, mais ou menos uns mil gatos. Ela se chama Maria dos Gatos com ela. E eu vou filmar ela, qualquer hora, se ela permitir. Eu vou lá. Ela gasta... Ela gasta uma fortuna todo mês só com gato e cachorro. É lá no Verdejante. Pois é, Tizé. Só tem o quê? Gato e cachorro? Uns mil gatos, mais ou menos. Não. Ela pega gato na rua, por todo o campo, cachorro, tudo. É Maria dos Gatos o nome dela. Maria, minha irmã, também gosta muito de criar animal. O que ela faz com tanto gato e cachorro? Acolhimento só para acolher o bichinho. Acolher, para não estar no mato, não estar na rua. Merece... Como se diz... Merece... Uma pessoa dessa merece um prêmio, né? É. Uma pessoa de coração enorme. Eita. Pintaram a porta da cozinha um pouquinho e passaram a tinta. Tem marquinha. Oi. Eita. Final de tarde. Já está escurecendo, ó. Já jantaram. Já jantaram. Ah, que maravilha. Deixa eu mostrar um pouquinho, senhora. Está boinha, minha tia? Estou bom, mas estou cuidando. Terminando mais um dia de luta, né? É. Já vai para casa? Não, vou levar os pratos da janta. Lavar os pratos da janta. Eita, acendeu a luz. Que Deus abençoe a senhora, minha tia. Felicidade para a senhora. Tá bom? Toda a sua família. Tchau. Quer, quer mais? Eu vou me embora. Só que eu vou tomar a benção, senhora. Tá bom. Oi. A laranja deve... Quer laranja a vida? Não, obrigado, tia. Obrigado. Acabei de tomar um café ali. Tia Mariquinha, eu quero tomar a benção, senhora. Que amanhã eu vou tomar a benção de novo. Que Deus quer. Benção, tia Mariquinha. Deus dê saúde, cultura, felicidade de novo. E a Deus acompanhe. Amém. Tchau. Tchau. Fica com Deus, minha tia. Vai com Deus também. Deus abençoe. Amém. Tia Mariquinha, não tem nenhuma boca no bujão aberta, no fogão aberta, não. Não tem cheirinho de gás. Cheirinho de gás, deixa eu olhar assim. Às vezes pode ser que... Tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado. Qualquer coisa, a senhora baixa o resisto, né? É. Tá bom, tia. Tchau. Eu vou baixar o resisto. Baixa o resisto. Eu sou desculpa. Tá bom, tia. Deus abençoe. Eu tenho um cuidado, né? Cês sabem. Não é fácil. Eu vou chegando lá. Eu senti um cheirinho de gás. Ainda pode ser que seja ilusão minha, Mariu. Ah, Mariu. Eu me preocupo demais com o meu porrinho. Meu porrinho abençoado. Felipe tá ali com o carrinho. Ei, Felipe. Ele não para. O que é que o meu filho tá fazendo? Tá trabalhando. Tá trabalhando. Ele não para, gente. É com ferramenta e tudo. Eita. E tamo nessa luta pesada. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Correria. Esses próximos 15 dias, gente, é luta. É no Riacho Verde. É aqui no Mamoeiro, na Casa de Dona Francisca. É aqui também. Tamo organizando tudo direitinho. E Deus nós vença. Tchau. Um abraço a todos. Que menino bonito de pai. Oi, gente. Tá trabalhando com o carrinho? Sim. Não, não é o carrinho. É a carroça. E é? É aquela carroça. Me deu pra ele essa carroça? Não, é aquela aveia. É a aveia. É a aveia? É. É uma vovó. Isso aqui é o bebê. Eita, não acorda. Eu tô que nem seu manézinho. Vou botar uma corrente aqui com o cabeado. Pois é, gente. Essa é a vida da gente. Vida simples. É a vida real. É aqui que nós vivemos e somos felizes. Graças a Deus. Joãozinho. E aí, meu filho. Tá bom? Tô. Dá um tchau pro pessoal aqui que nós vamos encerrar a gravação. Isso. Felipe, vem cá, Felipe. Vem cá, filho. Ei, filho. Vem cá. Vamos dar um tchau pro pessoal? Diga tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Eita, gente. É a benção de Deus. Poxa, a gente comprou água porque a bomba do poço lá do sítio Camambá quebrou. Aí estamos com dificuldade de água aqui. Mas é assim mesmo. Um dia nós chegamos lá. Se Deus quiser, a gente consegue um poço pra nós mesmos. Temos um ali aberto, mas pouca água. Não compensa botar uma bomba. Só 600 litros d'água por hora. Aí se for pra casa de tia Mariquinha, a casa de mãe, minha casa, a casa de Rosa e Vânia. Não dá. Não quer pegar essa carroça velha? Essa daí é a velha, né? É. Não pegue não. É boia nova. Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tenho a honra de ter esses dois rapazão. Interagindo comigo aqui também. Eu tô tentando convencer as meninas pra estar com a gente também aqui. A Luana, a Camila e a Fernanda. Acho que em breve elas não aceitam. Pois é. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.